O canal gaussiano, então, ele basicamente modela a saída como sendo a entrada U, sendo somada a esse ruído N, que é aditivo white, branco, ou seja, a PSD dele é plana, ele é gaussiano, ou seja, as amplitudes têm uma distribuição de probabilidade gaussiana. Então, esse ruído, ele basicamente faz com que a saída seja um valor real. Então, aqui está errado, seria a saída não é discreta, a saída é real. E a verossimilhança, que é a tradição de likelihood de se ter feito a transmissão de um determinado símbolo U e receber um valor real Z, é dada, então, pela gaussiana, que antes ela era originária do próprio ruído e assume-se que tem média zero, porque senão ele não teria uma PSD, uma densidade espectral de potência plana, então a média do ruído é zero. Mas uma vez que ela é somada a um valor, por exemplo, 5 volts, a nova média passa a ser esses 5 volts. Então, essa daqui é a função, densidade e probabilidade de uma gaussiana, completamente denotada pela média U de K, que corresponde ao símbolo que foi transmitido, e aqui é o desvio padrão, e ele dá, então, basicamente, a potência que esse ruído tem, o AWGN. Então, com esses dois números eu tenho essa gaussiana, e aqui a gente pode fazer, então, um teste, com uma sequência, por exemplo, de quatro valores transmitidos, digamos que isso seja um PAM que tenha níveis de menos 7 a 7 volts. E aí eu tenho aqui os símbolos discretos na entrada e na saída números reais. E assumindo que a variância é 0.8, ou seja, essa variância aqui, o sigma ao quadrado é 0.8, e o ruído sempre tem média zero, eu posso calcular a probabilidade de eu receber essa sequência de números Z, dado que a entrada foi U, fazendo essas contas, e que basicamente elas vêm, no caso aqui, se pode usar o que seria a função do MATLAB. Por exemplo, se eu digo que a média, no caso, é 3, o desvio padrão é raiz quadrada de 0.8, já que 0.8 é a variância. E se eu recebo 2.1, basicamente o valor dessa likelihood, ou seja, essa é uma função que o MATLAB usa para dar os valores de likelihood de uma gaussiana, que também é chamado de normal. Então aqui foi 0.2688, e aqui apareceria, então, esse valor aqui, 0.288, por quê? Eu tinha a transmissão do símbolo 3, mas recebi 2.1. Então, basicamente, a média da gaussiana moveu para 3, e eu recebi 2.1. Então, usando a norme PDF, eu posso fazer o cálculo desses cidadãos, e depois eu só multiplicar, para obter a probabilidade da sequência Z, dada a sequência U. E depois eu vou fazer o cálculo dos cidadãos, e depois eu vou fazer o cálculo dos cidadãos. E depois eu vou fazer o cálculo dos cidadãos.